E aí galera, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui ó, hoje a gente vai falar pra vocês os locais que você deve ligar a seta e onde você vai desligar, tá galera? Passo a passo aí, então já acompanha, já deixa o seu like, segue aí nosso canal que tá na descrição aqui do vídeo, beleza? Então aqui galera, virou a chave, ligou a moto, vamos fazer a preparação aqui ó, vetorizou, farol, cordinha, viseira fechada. Vou deixar a viseira aberta pra você me ouvir, ouvir o instrutor Luiz aqui do canal, é nóis do trânsito. Vamos lá, primeira, né, seta pra direita. Entrou aqui ó, meio embreagem, desliga a seta, é isso mesmo né? Vamos lá, olha pra trás, aqui ó, meio embreagem, olhei pra lá ó, olhei, entrei um pouquinho, desliga a seta, tá? Pode soltar a embreagem. Aqui a gente vai olhar os dois lados do cruzamento, ó, seta desligada. Olha pra esquerda, a certa direção aqui antes de parar ó, Você pode começar a frear lá atrás. O pessoal tem muito costume de fazer o seguinte né Tiago, ao invés de desligar a seta ali já no comecinho da curva ali, eles vêm com a seta ligada até aqui no par, aí é incorreto, perde ponto e... Falta grave, três pontos. Falta grave. Isso mesmo, então não faça o cruzamento com a seta ligada, tá? Entrou lá, chegou aqui, antes o cruzamento desliga. Isso. Beleza, olha pra trás, olha pros dois lados, pega o ângulo maior da curva aqui galera, ó. Olha pra direita, olha aqui ó, assim que passar o cruzamento você vai ligar a seta pra esquerda, ó. Olha o cruzamento, passou o cruzamento, seta pra esquerda, tá? Olha aqui ó, olhei pra direita, vou entrar mais aberto. Aqui eu entrei aqui ó, prendi as pernas, desliguei a seta nessa primeira curva aqui ó, tá? Deixa a moto ir ó, virou, pegando o ângulo maior aqui ó, passou aqui a roda dianteira vira. Vendo? Passou aqui, virou. Cuidado pra não esquecer a seta ligada. Vamos aqui. Aqui galera ó, o índio vai tá ali ó, mandando parar, seta pra direita e para. Agora, você só vai ligar a seta aqui se o examinador perdeu o braço. Mesmo o examinador estando ao lado contrário, tem que ligar a seta também pra direita, né gente? Pra direita, boa. Lembrando, entrou no labirinto lá, desarma a seta, não vem com o labirinto todo com a seta ligada não. Senão você já perdeu o ponto lá, perdeu o ponto aqui, aí já era, certo? Beleza, então aqui na grande BH, a seta é pra direita independente do lado que o examinador tiver. Beleza, agora a seta é pra esquerda, olha pra trás, bora. Olha o cruzamento, passou o cruzamento aqui, desliga a seta. Tá ali, pode passar um pouquinho o cruzamento, não tem problema não. Aqui já liga a seta pra direita, puxa, até aqui para. Coloca no neutro, pisa no freio, levanta a mão. Primeira, seta pra esquerda, olha pra trás, bora né? Acelerando, deixa a moto puxar, baixou a frente aqui, soltou, acelera mais. Parou de acelerar, soltou o embreagem, desligou a seta, tranquilo. Tá? Entra primeiro na curva, vira. Aqui pode acelerar um pouquinho. Desculpa aqui eu gostei que é bem ampla, tá vendo? Dá pra manter a aceleração constante. Ali tem outra guarita, bastante atenção, se ele vai pedir pra parar ou não. Pediu pra parar, seta pra direita e para. Mas o outro ponto principal ali pra desligar a seta, né? Então desceu a rampa ali, tem que desligar a seta, não pode esquecer também não. Então a gente tá falando aí dos pontos que tem que desligar a seta, ligar e desligar também. Então ali é automatizado, desceu, meio embreagem, solta a embreagem, liga a seta. Beleza. Ó, seta pra esquerda, olha pra trás, e bora. Aqui também um ponto importante, ó, não avançar muito. Mesmo que o zanador tá lá, não avança muito não. Assim que você finalizar, você tenta parar. Senão você fica perto do ponto pra não ir pra arrancar. Bom lá, olha pra trás, e bora. Pode arrancar com a seda ligada tranquilo, ó. Entrou, estabilizou, ganhou confiança, desliga a seta. Até no segundo aqui você pode desligar, não tem problema nenhum. Tá? Até você ganhar equilíbrio, ó. Virou pra um lado, virou pro outro. Já saí aqui acelerando. Mantendo um pouquinho de aceleração aqui, ó. Terminou, um pouquinho, tá vendo? Parou, não dá seta. Ela queria me pegar, hein? Ela achou que ele ia me pegar. Então ele não me pegou dessa vez. O que que eu fiz? Parei na parada obrigatória. Agora que eu vou ligar a seta, ó. Tá vendo? Olha pra trás, e a seta é pra direita. Ele tá do lado esquerdo ali, ó. Seta pra direita pra parar. Fuxou, parou. E é isso mesmo que você falou, Tiago. Que o aluno confunde muito, né? O examinador tá aqui com o braço ficado pra ver isso mesmo. O aluno já vai vir com a seta ligada ali já pra direita, né? Então tem que lembrar que tem que fazer o par e depois vir com a seta ligada. E outra coisa que já aconteceu é o examinador levantar o braço, o aluno não fazer a parada obrigatória. Ele já liga a seta, vem direto no braço dele. É, aí é falta eliminar, né? Isso ele se concentra demais, então tem que ficar bastante atento. Isso, então fazer o par e depois vir fazer a parada que o examinador pediu, né? Seta pra esquerda, olha pra trás. Tem que ter cuidado com essa pegadinha. Ligou a seta. Abre a curva. Olhando na ponta da... Vai procurando a ponta da plancha ali, ó. Achou? Acelera, ó. Acelera, olha pro final. Vai aumentando a aceleração pra você não descer dela. Relaxa o braço, freio e embreagem. No final ali já pode ir freando. Mesma coisa aqui, ó. Faz o par primeiro pra depois ligar a seta pra direita. Aí você vai precisar parar de novo. Aqui o examinador vai pedir pra parar de qualquer forma. Porque é onde que vai finalizar o exame. Então não se preocupe com aquela faixa. Pode ir bem perto dela. Se passar em semelhado ele não tem problema. O importante é você sair com a traseira da faixa aqui, ó. Vamos lá, olha pra trás. Ficou, ó. Parou. Tá vendo? Vamos lá, lembrando também que aqui é o final do exame. Igual você falou aqui, você vai ser obrigada a parar. Então tem que sinalizar também, beleza? Certo, pesqueda, olha pra trás. Embora. Aqui meio embreagem, ó. Meio embreagem, tranquilo até o final dos dois anos. Beleza.